Olá, capuchos! Está começando mais uma gameplay de Sonic! Isso mesmo, pessoal, The Sonic Hedgehog. Acho que é isso agora, acho que eu falei certo. Um, pessoal, um, o primeiro Sonic que este mundo já teve. Vamos lá agora, Spring Yard Zone. Essa fase, ela se passa num cassino. O que eu mais odiei nela foi esses caranguejos aí, que às vezes você tá com muitas argolas, e de repente você esbarra em um e você perde tudo, cara. Isso é muito ruim. Mas vamos lá. E o que tá acontecendo aqui? Eu não tô conseguindo subir, pessoal. Eu vi ali que tem um negócio, que tem vários escudos aqui pra mim poder melhorar, melhorar o Sonic, assim, né? Ficar melhor, as coisas, a visibilidade, todos os poderes. Eu não tô conseguindo subir. Cadê? Ah! Ali, viram, pessoal? Bom, vou tentar de novo, né, pessoal? Agora eu acho que vou conseguir, vai. Nossa, quase, quase. Vou ter que tentar subir naquele negocinho ali primeiro, naquele elevadorzinho pequeno, né? Meio retangular. E depois subir lá pra pegar os escudos, né? Ah! Agora vai, pessoal, agora vai, vai. Um, dois, três, e... Vai! Um, não! Vai! Aí, pessoal, agora foi isso. Vamos ver de que que é. Eu não sei identificar de que que é, tá, pessoal? Eu tô jogando Sonic agora, sou iniciante, como eu já disse pra vocês. Eu não sei identificar de que que é essa, de invisibilidade dessas coisas. E nesse modo aqui de Spring Zone, eu acho que é isso, né, pessoal? É, me corrijam se eu estiver errado. Tem muita... Passagem secreta, assim, que você consegue pegar mais escudos, outras coisas. Igual tinha nos anteriores, sabe? Aquelas passagens secretas. Isso aqui tem bastante, pessoal. Vamos lá, vamos descer aqui. Nossa, mas esse daqui é muito lento, esses elevadoreszinhos aqui. Tem uns que são lentos, tem outros que não. Tudo. Ai, ai, ai. Vai, agora vai, pessoal. Na minha opinião, derrotar o Robotnik nessa fase foi a mais difícil. Vocês já vão ver por que que ficou mais difícil. Continue aqui, que vocês já vão ver como é que eu derrotei o Robotnik. E o jeito que foi, cara. Foi muito complicado, muito diferente das outras. As outras foram mamão com açúcar comparado a essa, né? Vamos ver, pessoal. Continue aqui no vídeo. Tá bom? Escananguezinhos chatos pra caramba. 32 de rango. Ah, não, cara. Perdi todas as argolas. Pô, perdi tudo que eu consigo recuperar. Que droga. Vai, bora, pessoal. Bora. Ó. Isso. Aí, agora vai, agora vai. Tem que passar correndo. Isso, eu já bati no balão. Uh. Passei. Passei, pessoal. Passei. Vai, pulei. De novo, pessoal. De novo, vai. Isso. Aí. Já achei uma passagem secreta aqui, ó. Vamos lá. Essa daqui é só de argolas, pessoal. Ela não tem fim, ó. Vai até essas argolazinhas aqui e acabou, viu? Bati ali e não aconteceu nada. Bom, tem mais lá pra frente. Vamos lá agora. Vamos pular. Tem mais argolas por aqui? Não. Vamos pular aqui direto e ir embora. Ai, ai, ai. Mas é mamão com açúcar. Não, cara. Todas as coisas que eu perdi de jogar no negócio. Deixa eu achar esse bicho que eu vou matar ele. Ah, vou correndo. Mas é mamão com açúcar também. Essa fase eu não achei difícil, não, pessoal. Bom, eu não vou bater em você, bichinho. Eu não vou bater. Ah, olha aí. Eu queria andar correndo em um lugar meio perigoso. Que você tem que ter muita cautela. Tem que ir muito devagar, né? Ai, ai, ai. Vamos pular aqui. Ah, pulei. Não, não, não. De novo. Caraca, eu tô sem habilidade nenhuma hoje, pessoal. Sem habilidade nenhuma. Ah. Vou pegar todas. Eu vou sair daqui. Se eu for ali pra área do caranguejo. Enquanto eu vou pegar todas. Ah, não. Nem vou pra área do caranguejo. Vê que tem mais uma passagem secreta ali, pessoal. Ah, agora não deu. Eu acho que era ali. Não, é aqui agora. Aí, aí. Que bom. Ah. Tem que ir mais devagar. Pegar o escudo. Isso. E agora é pra passagem secreta ali. Isso. Vai, vai, vai. Ah, vou conseguir agora. Porque eu não vou... Eu não vou querer mexer com aqueles bichinhos do Rei Beijos. Oxe, por aqui. Isso. Passamos, pessoal. Ai, ai, ai. O ruim é que foi de argola. Só isso foi ruim, né, pessoal? 27 argolas só de rings. Tinha que ter pego mais, né? Mas beleza. Fazer o quê, né? Agora vamos pra Spring Zone 2. É isso? É. Spring Yard Zone 2. Yard, pessoal. Que também carrega ainda. Isso daqui vai... Ah. O negócio ali feito especialmente para nos ferrar, né? Ali. Esses caranguejos são um deles. Tão legal, né, pessoal? Fico tão feliz, né? Quando eu consigo coletar muitas argolas e depois... Pum. Perco tudo, né? Fico tão feliz. Eu tô muito feliz com isso. Que droga. Ah. Bichinhos, eu nunca gostei de vocês. Seus malditos. Não entenderam ainda que não é pra ter a presença de vocês aqui no meu caminho. Pô. Isso, Sonic. Vai. Vai, Sonic. Isso. Bom garoto. Subiu direto. Aqui no elevadorzinho. Ah. E pra onde que eu vou agora? Ah, não. Acho que eu vou tentar cortar caminho por algum lugar. Vai ser muito difícil cair aqui. Já caí. Ah. Não. Tem que ter alguma coisa ali mais pro lado. Será que não tem? Ah. Achei. Esse negócio que eu pulo e vou direto, né? Bem melhor. Bom, pessoal. Vamos por aqui agora. Ah. Isso. Também é muito lento esses elevadores, né? Igual o... O da Spring Yard Zone 1. No comecinho, né? Aí, esse daí é uma seta. É uma seta. Vamos lá. Bati, pessoal. De novo. Bati de novo. E estamos quase zerando, pessoal. Já estamos quase zerando esse game, tá? Eu não vou revelar pra vocês quanto tem, né? Sei lá se eu vou revelar ou se eu não vou revelar. Estou pensando ainda quantas fases tem no game. Pra quem já sabe, né? Já sabe que eu estou na metade. Né? Mas eu vou revelar ainda quantas faltam. Também que besteira, né, pessoal? Se eu estou na metade e gravei três, tem seis, né? Ah. Já acabei dando a resposta. Mas é isso mesmo, pessoal. Faltam umas três fases depois dessa agora. Pra mim poder passar e zerar o game. Zerar. É isso mesmo. Aí a gente vai gravar aqui no canal o quê? O quê? O Sonic the Hedgehog 2. E eu estou muito triste porque eu gravo no meu iPhone e não tem o 3 para o iPhone. Ai, ai, ai. Com problemas lá. Técnicos, vamos dizer, né? Autorais. Depois vocês pesquisam no YouTube. Eu pesquisei ontem, né? Achei lá no canal. Tipo, vocês estão no YouTube, mas vocês vão depois. O que é que sai no meu vídeo, tá? Quando acabar meu vídeo, vocês pesquisam lá, tá? Bom, agora é legal pra mim ir por aqui. Pelo esse outro lado, pessoal. Por esse outro caminho que corta. É melhor. Mas aí lá tem tudo explicadinho, né? Mamão com açúcar. Pra você saber por que não tem para celular, nem pra iPhone, nem pra Android. O Sonic the Hedgehog 3. Por causa de um cara lá que criou tudo. Tem umas coisas muito diferentes. Ele criou CD, tudo. Aí veio pro celular. Não é muito bugado isso, pessoal. Depois você vê lá, tá? Aí, passei. Passei. 19 argolas. Pô, podia ter sido mais. Mas beleza. Bem melhor cortar o caminho aqui por baixo. A gente consegue chegar bem mais rápido. Não precisa passar por nenhum caranguejo. Aqueles negócios ruins lá que tem lá em cima, não. Agora vamos ao Spring Yard Zone 3, pessoal. Então, bora lá, pessoal. Essa é a parte da Spring Yard Zone que fecha, né? A Spring Yard Zone, no caso. A fase, né? Que a gente vai derrotar o Robotnik ainda nesse vídeo, pessoal. No final dessa série. Nessa série, não. No final dessa parte. Com cuidado aqui pra falar as palavras. Mas beleza. Aí, pulou. Cara, o que eu aprendi com o BRKSDU, tudo que o youtuber que eu tô vendo no momento. Pra mim poder me inspirar, assim, na... E fazer a série pra vocês, né? Tudo. Ver os macetezinhos, né? As manhas, tudo. Aqui no Sonic. É você tentar chegar lá no final com o máximo de argolas que você conseguir. E até que, enfim, tá dando certo, né? Eu tô conseguindo, por enquanto, né? Consegui passar com 14 argolas aqui. Abrir esse negócio. Esse pistão, né? No caso, como é chamado no Minecraft, né? Por aí já começa, né? Você já indo bem. Agora, mais cuidado aqui pra passar por essas bolas pretas que nos machucam. Aí, pulou. Pegar o máximo de argolas que você conseguir, pessoal. Até o final. Ou seja, né? Pra falar a verdade, só segue esse conselho. Pegue o máximo de argolas que você conseguir. Eu tô seguindo e comigo tô dando certo até, né? Porque aí, tipo, você chega no final pra derrotar o Robotnik. Aí você tem mais vida, né? O problema é você perder tudo lá, né? Mas tudo bem, pessoal. Vamos lá. Acho que essa é a primeira fase que o Sonic vira Super Sonic, né? Se eu não me engano, tá? Bom, bater nesse charanguejo chatos também, que só servem para atazanar o nosso caminho. Também não deixem ele... Quando eles jogarem esse negócio, não fique perto, senão eles atacam você. Ah! Caraca. Nossa, como é que eu derrotei aquele outro lá? Bati no balão. Foi. Aí é um negócio feito exatamente para nos ferrar, né? Nós voltarmos pra trás de novo ali pra esquerda. Agora eu vou entrar aqui. Tem mais uma passagem secreta para a gente conseguir pegar Super Sonic e coisa. Eu acho que é. Esse é o Super Sonic agora, eu acho. Eu acho, pessoal. Né? E tudo para nos dar bem. Aí, agora eu posso passar correndo aqui. E tenho que ir pelo esse lado de cá, pessoal. Vou pegar, vou ver se dá ainda. Peguei tudo. Ah! Deu. Também tem mais coisa aqui para nós melhorarmos mais escudos aqui. Peguei tudo, pessoal. Isso mesmo. É isso que você tem que fazer. E tô com 97. Isso. Nossa, só porque eu tava Super Sonic... O negocinho ali não me bateu. O ferro. Eu vou direto aqui também, se der, né? Porque aí já corta a caminha e já chega logo direto lá no Robotnik. Isso. E tem mais coisa ali. Vou pegar todas agora. 105. Que bom, pessoal. Tá muito bom. Agora o game tá do jeito que eu quero. Isso. Vai por aqui. Ah, bati mais o balão. Agora é só subir essas escadinhas. Pulando de uma em uma, né? Para não se machucar com o Sonic. E derrotar o Robotnik. Passar essa fase logo. Bora, pessoal. Bora. Vamos lá. Isso. Mais uma. Só falta mais uma. Aí, passei. Passei já. Agora vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vai! É logo aqui. É logo aqui, pessoal. É logo aqui. Vai lá, vai lá, vai lá. Cara, olha como é que esse é muito difícil. Sério. É muito difícil. Esse. Essa derrota do Robotnik, para mim, foi a mais difícil. Mais complicada para eu fazer. Você tem que ter muita coordenação motora para isso. Porque você fica em um quadrado. Ele vem em cima do quadrado que você tiver. Em cima de você. Então você tem que ser rápido para sair do quadrado. E para o lado da esquerda ou da direita. E ainda subir em cima dele. E ir para o outro lado de volta. Para ele não te furar. E também, se você não conseguir bater nele nas oito vezes. Ele quebra todos os quadrados. E você ainda fica sem chão. Sério. Você fica sem chão. Aí, nem estou contando quantas faltam. Rings 89 de rings que eu estou. Perdi algumas também. Ai, agora perdi tudo. Que droga. Mas eu vou conseguir derrotar ele. Vai. Eu vou conseguir derrotar ele. Agora se faltam uma ou duas. Só uma. Só uma. Vai. Vai. Pode vir. Pode vir. Vem, filho. Vem, filho. Vem, Dr. Eggman. Aí. Aí. Derrotei. Não. Se faltam um, então. Agora vem, Dr. Eggman. Ah. Não. Ai, droga, cara. Estou sem chão. Estou sem chão para pisar. Ai. E agora, pessoal? E agora? O que eu vou fazer? Vem. Pode vir, Dr. Eggman. Pode vir. Um, dois, três e... Aê. Consegui, pessoal. É. Derrotamos o Dr. Robotnik. Agora liberaram os bichinhos. E foi isso. Obrigado pela sua visualização. Deixe seu like. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Esse foi mais um vídeo de Sonic the Hedgehog. Tchau, pessoal. Fase concluída.